Fala galera, meu nome é Felipe Eli e esse é mais um vídeo de notícias do WordPress. Todas as notícias que eu comentar nesse vídeo vão estar num post lá no blog, então se você quiser saber mais sobre algum assunto, é só ir lá nesse post. Também vou te lembrar de assinar aqui o canal e ativar o sininho para receber as notificações e deixar uma curtida aqui no vídeo e compartilhar com seus amigos. A primeira notícia, se você segue lá o blog do WordPress Brasil, provavelmente você já sabe. Se você tem uma instalação do WordPress, provavelmente você já notou. Saiu a versão WordPress 5.4.1. Eu fiz aqueles dois vídeos sobre novidades do WordPress 5.4 e, se não me engano, no primeiro deles eu falei daquele probleminha que estava tendo para o upload de mídia e tal. Isso foi resolvido nessa nova versão 5.4.1. Também foram resolvidos outros problemas de segurança, inclusive. Então essa é uma daquelas atualizações que você precisa fazer. Atualizações de segurança são sempre feitas também em versões anteriores do WordPress, se não me engano até a 3.7. Então, qualquer versão do WordPress que você esteja usando depois da 3.7 recebeu uma versão minor ali. Lembrando que a gente tem um vídeo sobre versionamento semântico aqui no canal também. Mas, então, não esqueça de atualizar a tua versão aí, pelo menos, para a última minor da branch que você está. Além do post do WordPress Brasil, tem também um post lá no WPTav, explicando um pouco mais sobre essa nova versão do WordPress. E também tem um post no blog do WordPress, explicando um pouco melhor esses sete problemas de segurança aí que foram corrigidos. Pelo que eu vi, não tem nada assim de muito gigante, mas o problema de segurança é sempre problema de segurança. Indo para a próxima notícia, vocês lembram daquele vídeo que eu fiz sobre os campos no personalizar e tal? E no final eu falo que tem um framework chamado Kirk, que ajuda muito a criar aqueles tipos de campo? Então, esse framework que era do Ari Statoplus, não sei se esse é o nome dele, mas acho que é o Ari, vamos chamar de Ari, né? Esse framework era do Ari e ele decidiu vender, porque era um bagulho gigante que ele não estava dando conta de dar manutenção. Então, para não simplesmente matar ou parar, ele preferiu entregar isso na mão de uma outra pessoa. Essa outra pessoa foi o David Von Greese também, não sei se estou falando certo, vamos esperar que sim, mas tem um post no WPTaven explicando um pouco do processo que o Ari passou para vender esse negócio, que no fim talvez nem seja tão lucrativo para o comparador assim, mas uma das preocupações que ele teve foi como essa pessoa ia pegar esse projeto e continuar ajudando a comunidade com ele. O Kirk é um plugin, ele é um framework na verdade, mas ele também é um plugin que tem mais de 400 mil downloads, então não é um negócio pequeno. Além desses downloads, a gente tem muitos plugins que usam ele embarcado, dentro do pacote, então não contam nesses downloads. Então, é algo bem grande, bem importante, e que legal que o Ari teve essa preocupação de vender para alguém que teoricamente vai continuar mantendo e retribuindo aí, contribuindo para a comunidade de volta. Esse David Von Greese, ele é do Page Builder Framework Theme. Eu nunca ouvi falar, mas também estou meio por fora desse cenário aí, mas pelo que eu vi, é alguém bem, assim, já importante no cenário todo. Tem duas coisas bacanas dessa matéria. A primeira delas é que ele não aceitou o valor maior, porque o valor maior era duas vezes e meia o que ele ganhou, mas ele preferiu ir para um valor um pouco, assim, bem menor, né? Mas ele preferiu o valor menor em que o projeto não morresse do que aceitar o valor maior e, de repente, ele ver aquilo se desintegrando. Tem uma fala do Ari lá no post do WP Tarno que é bem interessante que eu queria trazer para cá. Ele fala assim, deixar um projeto desses ir é um sentimento extremamente esquisito. E é esquisito por uma mistura de tristeza, estresse e alívio. Eu me sinto triste porque está saindo do meu controle. Eu me sinto estressado porque está saindo do meu controle. E eu me sinto aliviado porque está saindo do meu controle. É interessante, né, quando a gente delega alguma coisa, quando a gente entrega para outra pessoa algo que a gente estava acostumado a fazer, tem essa mistura mesmo dessas três coisas. Então, fica aí para a gente pensar o que a gente está segurando tanto que está fazendo a gente ficar extremamente ocupado e que poderia estar sendo dividido ou entregue para mais gente. Outra notícia que também tem bastante a ver com as coisas aqui do canal porque vira e mexe alguém me pede para falar sobre o framework Frontity que eu ainda não tive tempo de estudar, mas pelo visto é grande coisa. Por quê? Porque esse framework recebeu um milhão de euros da Automatic e da KFund. O fato da Automatic estar envolvida no investimento de um milhão de euros significa muito que a Automatic está dando atenção para esse tal de Frontity. E o que é esse Frontity? O Frontity é um framework para fazer temas do WordPress em React. Ele não é nem tanto o Gatsby, que é completamente fora do WordPress, mas também não é aquele tema PHP que a gente está acostumado a fazer. Ele é mais ou menos o meio do caminho. Então, o pessoal da Automatic, pelo visto, viu isso como uma oportunidade do WordPress crescer para um lado um pouco diferente, talvez explorando essas novas possibilidades. E aí ocorreu esse investimento da Automatic e desse fundo K, que é a KFund. Pelo que a matéria da WP Tarverne fala, a Automatic entrou com 22% desse valor, 220 mil, é bastante dinheiro, 220 mil euros. Bastante dinheiro. Então, tem esse interesse da Automatic em ver como é que isso tudo evolui. Lembrando que esse negócio todo de investimento talvez seja um pouco fora da realidade para a gente, porque eles botam um milhão em cima disso, mas não significa dizer que isso vai retornar em dinheiro em alguma hora. Só significa dizer que eles apostam nessa ideia e nessa empresa, não por uma questão de lucro, mas por uma questão realmente de potencial de virar em alguma coisa. Lembrando sempre que tem várias empresas imensas que não lucram quase nada, tipo Uber. O Uber, tudo que ele ganha, normalmente ele ou repassa em marketing ou coisa assim, então tem esses estudos de casos que de vez em quando a gente vê por aí. Então, não é porque estão injetando dinheiro nisso que eles vão receber de volta de alguma forma. Mas o que fica de interessante na matéria é a Automatic interessada em transformar, talvez, ou em ver os temas do WordPress indo para um caminho diferente. Outra coisa importante dessa matéria e interessante é que a Frontity, ela não quer bater de frente com o Gatsby, ela quer ser uma alternativa para temas PHP. Então, se o camarada estiver estudando React, por exemplo, mas o Gatsby for muita coisa para ele estudar, ele pode entrar ali no Frontity, pelo menos como uma porta de entrada para esse mundo do React ali, e talvez usar o Frontity ao invés de usar um tema puramente PHP como a gente está fazendo. Fica aí, então, para a gente ficar de olho no Frontity, eu já tinha me comprometido a estudar, não tive tempo, enfim, vou tentar trazer aqui para o canal para ver qual é a desses caras, mas fica um nome aí, então, para a gente ficar de olho. E mais uma notícia rapidinha é que a Josefa Reden publicou um post lá no blog do Make, fazendo uma atualização do trimestre das várias equipes do WordPress. É um post bem interessante para a gente ter uma visão geral do que é o projeto WordPress.org, quantas equipes estão envolvidas, e aí para cada equipe, a Josefa colocou lá então com quem ela entrou em contato, quais são as prioridades dessa equipe, quais são os maiores problemas e quais são as maiores conquistas. É um post bem interessante, assim, para dar uma olhada, não precisa ver cada um, mas para dar uma olhada e ver quantas equipes estão envolvidas no WordPress é bem bacana. E aí, antes da gente terminar e eu pedir para você assinar o canal, aquela história toda, deixa eu só falar algumas coisas para vocês. Eu sempre lanço vídeos sábado de manhã, 9h30, por aí. Deixem aqui nos comentários se tem algum outro horário que vocês achariam que funcionaria melhor para vocês, se vocês preferem ver vídeo durante a semana, de manhã, de tarde ou de noite. Eu queria muito saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. Outra coisa importante sobre comentários é que eu respondo todos os comentários que vocês deixam. Então, se você deixou um comentário aqui e não recebeu a notificação do YouTube no teu e-mail, eu quase com certeza ou com certeza respondi teu comentário. Dá uma olhada lá de volta, porque ele está lá respondido. Olha, quase 99% de certeza. Beleza, gente? Então é isso. Não esquece então de assinar o canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e principalmente compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda bastante. Na semana que vem, ou nas semanas que vem, eu vou trazer aquele conteúdo sobre Docker, que eu venho prometendo há um tempão. Talvez sejam dois vídeos, três, talvez sejam só, enfim, eu estou vendo ainda. Mas agora em maio, com certeza vai ter vídeo sobre Docker aqui no canal. Então não esquece de assinar para você ver quando esse conteúdo for lançado. Beleza? Então é isso, galera. Até a semana que vem e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.